E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Peter do canal Peter Gameplays. Bom galera, eu vim trazer hoje aqui mais uma parte do detonado do Remnant. Espero que vocês gostem, se possível se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like maroto aí se possível e deixe seu comentário para que você não dê o feedback aí da galera. E se possível, façam sua crítica aí ao nosso detonado, beleza? E deixe seu dislike caso você não goste do vídeo, ok? Bom, vou dar continuidade aqui ao detonado do Remnant. Eu estava numa fogueira atrás, eu dei uma andadinha e parei já que salvei o plano ficar muito distante porque é uma sonhada muito repetitiva ali e tal. Já estou aqui de frente para esse boss que eu nem imagino quem seja. E o que eu queria falar para vocês é o seguinte, eu vou fazer alguns vídeos comentando sobre o jogo e alguns vídeos sem comentários. Beleza, galera? Porque aqui em casa está meio difícil de gravar, então, infelizmente tem que ser desse jeito. Então, sem mais nem não, bora para o vídeo lá tentar ver aqui, boys, aí se a gente vai conseguir matar ou não. Mas espero que sim. Vamos nessa. Eu vou subir de um nívelzinho marido também. Eu vou subir de um nívelzinho marido também. Eu vou subir de um nívelzinho marido também. Mas eu vou abrir de um nívelzinho marido também. Eu vou subir de um nívelzinho marido também. Eu vou subir de um nívelzinho marido também. Não é um nívelzinho marido. Eu vou subir de um nívelzinho marido,инão tomou ágil novamente. Vou retirar a vida Sim Atirar a torreta Sim A torreta ela pegou E foi Conseguimos aí galera Oh, está terminado Esse boss hein Complicadinho, mas deu pra Pra gente seguir em frente aí Pegamos aí mais um mod Ele tem um exit, vamos lá Bom, o que eu recomendo nesse boss Caso você não tenha a torreta ali como mod Você usar aquele mod Que fica tipo um Um sumãozinho ali Ajudando o da caveirinha Ou aquele que estoura Porque complica, cara É muito bichinho desses aí que fica durante a tela Que complica bastante Então, não vou dizer pra vocês que foi de boa não Que deu uma suada ali, pensei que eu ia morrer Mas deu pra gente passar né Isso é o que importa Lembrando que esse aqui não é o Board definitivo da fase ainda Tem um pior ainda que a gente não sabe quem vai vir Mas vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu falei nos outros vídeos anteriores Eu vou dizer que é dica de novo Sempre Bote partidas Assim, antes de você começar a tua campanha Procura partidas públicas e entra Que você vai ajudar ali alguém Durante a gameplay O mod que você matar de algum boss Algum inimigo Os itens que você pegar Você ganha A conquista O troféu De ter matado aquele boss Mas os itens Os ups Que você Os power ups que você ganha Ficam com você Então vale a pena Sim Você dar aquela upada Pra depois você começar a tua campanha Mais tranquilo Pode ver Dá uma upada Assim, mais ou menos E mesmo assim Tô tomando Uma classe aqui E eu vou falar pra vocês Vocês ajudando assim Vocês upam muito rápido Bom galera Aqui é o próximo boss Já tô preocupado com ele Nem aqui agora Mas eu vou acabar indo Não, ainda não é o próximo boss não De boas Vai poder explorar aqui Tranquilamente Aqui eu vou meter a escopeta Porque a escopeta aqui é mais jogo Aqueles inimigos grandão Que vem aqui Essa arma de baixo Que eu tô usando ali Ela não é muito eficaz não Bom que eu ia passar direto aqui Eu vou dar uma explorada Vocês veem que Como é que o cenário é grande Isso aqui ainda é a primeira parte Do jogo Ainda tem bastante coisa pra se fazer Tentar explorar ela O máximo que eu puder Por isso que algumas partes Eu cortei foi de Cheguei logo no boss Porque pra não ficar muito repetitivo Massivo os vídeos Então Porque não adianta mostrar também o caminho Porque o caminho varia E modifica conforme a campanha Que você estiver jogando Então também Não ia adiantar muita coisa Foi um pedacinho assim De dois minutos Que eu avancei só E o Não peguei esse na gravação Mas fora isso Não ia fazer muita diferença não Isso não é bom Isso não é bom Quase que eu tenho Vem 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 Não tem muito o que fazer Chegamos na próxima área Acredito que seja o boss Da fase B crystal Vem Veja Veja Boa Boa Veja Ela é carregada maneira aí no download, né? Load do jogo sinistro, cara. Ele é rapidinho, depende da fase que ele tá carregando, que é muito boa. Bom, a gente vai enfrentar aqui, vai ser a árvore. Aqui vai ser a árvore que a gente vai enfrentar, eu acho. E essa árvore aí é complicada, mano. Bom, vou precisar da minha torreta aqui. O que eu vou fazer? Vou botar um mod qualquer aqui. E aqui eu não tenho muito o que fazer, não. Eu vou testar essa arma aqui, como é que vai ser, galera. Primeiramente aqui eu vou fazer um test drive, né? Se a gente atirar nas pernas dela, pelo sinal da fase, ela vai cair e você vai pegar um martelo. Se você passar a arma normal, você vai pegar um outro item. Muito bom, vocês vão se trocar. Vai dar mais trabalho, né? Vou botar essa arma mesmo, para a gente arrumar. Eu vou botar essa arma mesmo, para a gente arrumar. Vou botar essa arma mesmo. E aí Caraca, muito assim Ah! Borre mais não, borre porque o negócio tá feio não. Nossa, 1119! Vamos embora! Vamos correr! Eu tenho que ir na armadação, que delícia! Eu tô sendo a pistola mesmo! Eu tô sendo a pistola! Diga-nos, Buffett! Eu tô morto! Ah! Eu tô morto! Eu tô morto! Tá bom! Dois borres num vídeo tá show de bola, né? Lembrando que tem algumas partes desse mapa que ainda dá pra explorar, mas eu vou ver se vale a pena trazer o vídeo, porque às vezes não tem nada. Eu vou chegar lá, vai tá preto lá a área e não vai ter absolutamente nada, então a gente vai perder só tempo. E eu quero avançar, porque eu quero ver a campanha, eu vou zerar diversas vezes aí, vou trazer diversos vídeos desse jogo no canal. Vou tentar continuar com o Control, o Control não teve uma recepção muito boa, assim como o Remnant já teve uma recepção bem melhor. E é o jogo do momento! Uma surpresa aí pra esse ano! A gente vai ter um ponto de controle maroto, uma fase preta ali na frente, vamos ver o que tem. Torre do Sentinela, beleza, a gente vai pra Torre do Sentinela. O Sinist na cabeça tem Defensa Day, mano. Show de bola! Lembrando aí, mais uma vez, se você estiver curtindo o vídeo aí que é o porra de paraquedas aqui nesse canal, por favor se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos e dar essa moral aí pro canal. Valeu, dá essa moral aí pro tio aí, valeu? E lembrando que, diariamente eu tô soltando vídeos aí do Remnant, então... Quem estiver curtindo o jogo aí, não deixe de... Curtir o canal, pode parecer essa... esse detonado maroto. ... assim, só não deixe de ver se inscrever. inimportante... ... ... ... ... ... ... ... A labyrinth erodes daily, and I can behold the tide. On the other hand, your chip... A labyrinth holds all doors and infinite possibilities. If the path you require exists, it lies within. This is the maximum help I can provide at the moment. All endeavors will fail if I do anymore. I can't recall the damage of the map. I will be able to deploy the map. I can't remember. I can't remember. I can't remember. I can't remember. Maybe it were a new map that I had no labyrinth. A bruit of the map. I can't remember. But I can't remember. aqui no próximo vídeo o vídeo não fica muito longo muito obrigado por quem curtiu o vídeo e quem curtiu, por favor se inscreva no canal, para dar aquela força para o canal, para a gente seguir em frente para o nosso canal, a gente depende desse apoio de vocês, deixe seu like maroto, se possível deixe seu comentário para a gente entender o feedback, o que vocês estão achando o que poderia melhorar e tal as críticas de vocês, se não gostou do vídeo, pode deixar seu dislike de boi galera, muito obrigado pelo carinho de vocês até a próxima fui